Dentro da ultrassom morfológico de primeiro trimestre, uma outra coisa bastante interessante é quando a gente faz o Doppler, o Doppler das artérias uterinas. Por que isso é importante nesse exame de morfológico de primeiro trimestre? Porque nessa fase pode-se perceber, pode-se notar que a gravidez pode ter um desenrolar um pouco tempestuoso, no sentido de ter pressão alta, assim. Pode dar problema para a gestante de pressão alta, ou não ter um desenvolvimento adequado, ser aquele pequeno para a idade restacional, que é o famoso PIG. Isso aí já é detectado nesse primeiro exame, feito com 12 semanas, 12, 13 semanas, ou seja, o morfológico de primeiro trimestre, através do Doppler. E havendo a alteração, o médico então percebe ali, ele já entra com medicações que vão minimizar o risco da paciente, de você paciente desenvolver esse problema de pressão alta, ou de ter um nenê pequeno. Eventualmente vai chamar a atenção para o médico, que talvez essa gestação não siga até o final. Eventualmente ele veja a necessidade de retirar um pouco antes. Enfim, tudo no sentido de, assim, predizer alguma coisa, fazer uma previsão de o que pode acontecer no futuro da sua gestação. Então, o Doppler feito nesse primeiro trimestre aí, ele é bastante útil, muito, muito interessante que você faça, que você discuta com o seu obstetra, se não seria interessante você também, quando for fazer o seu morfológico de primeiro trimestre, acrescentar o Doppler das artérias uterinas.